Somente nós, mulheres, sabemos do nosso poder. Hoje temos esse body sensual referência 590. Todo em renda, com luvas, para compor o look. Com detalhes exclusivos e sofisticado. A calcinha em strep e esse lindo pigente no bojo. Que tal sensualizar na lingerie e apostar nesse lindo modelo? Para quem ama sensualidade e glamour, é ideal para impressionar naquela noite especial. Entre em contato conosco e garanta o seu.